E olha só, já faz um tempo que essa pessoa sumiu de Total Blocks Fruits, aonde ela não sabe o que aconteceu, o que está acontecendo e nem quais frutas foram adicionadas. E a gente sabe que na Update, quando veio a Update 20, muita coisa mudou, principalmente as frutas. Então, hoje eu vou mostrar todas as frutas físicas pra ela. Nossa queridíssima... Agora o momento desaparece, amor. Eu! O Chapolin, Colo. É, o Laurachan. Laurística. E olha só, amor, eu aposto que... Fala uma fruta que, tipo assim, qual que é a fruta que vem na sua cabeça agora? Love. Você lembra como era a Love? Lembro. Tenta descrever como era a fruta Love pra você. Rosa. Tá, vamos ser mais fácil. A Light. A Light era amarela, com as estrelas brilhando muito. Ela tinha mais alguma coisa nela? Ah, tu tá pedindo muito. Não lembro. E se eu te falar que ela agora, ela tem... Ela tem cara... Olha como é que tá a Light. Oxê! Olha lá. E ela se mexe? Aham. Não, não era não. Não era assim não. Ela era quadrada, ela não era estrela. Pera, você ainda é da época que ela era quadrada? Meu Deus do céu. Era com umas estrelinhas no quadradinho. Caraca, tu jogava na época do dinossauro. Caraca, olha aí, calma. Vai, é que tipo assim, as frutas elas tiveram uma atualização. Não foi aquela atualização, mas eles tipo assim, antes a Light era tipo um quadrado amarelo, que nem a Laura falou. Mas depois ela virou em formato de estrela. Só que tipo assim, nada mais que isso. Não, daí ela ficou um quadrado realista. Ó, e agora, olhando pra essa fruta aqui, ó. Que fruta você acha que é? Ah, não tem a fantasma? Ah, ela é daquele palhaço. Não sei se você lembra do bug. A barabara. Ai, eu não lembro. É, mas essa daqui é a barabara. É aquela que... É a shopping, né, ó. Cara, ficou da hora. Tudo mudou. Inclusive, vamos ver se você me traz sorte. Será que se eu roletar agora, eu vou conseguir uma kitsune, amor? Acho que não. Nossa, era pra você me mandar energias positivas. Ah, eu peguei a Light! Acabei o rostinho de novo. Não, e tem umas que elas estão, tipo assim, incríveis. Eu vou tentar não mostrar todas pra você. Vou ir mostrando. Ai, pera, você não viu nada. Já vi. Já vi tudo. Não, é que aqui também não tem como ver, porque elas não mudam muita coisa. Mas ó, essa daqui é a nova fruta. Tipo, aquilo não é mais a pior fruta. Agora é a Rocket, que ela é um foguetinho, tá vendo, ó? Que bonitinha! Essa é a pior? Essa é a pior. É a mais barata, ó. Ui! Mas ela é tão simpática! Todas as frutas viraram simpáticas. E tipo assim, essas frutas, elas são vendidas físicas. Tipo, tu consegue comprar uma pelúcia delas hoje. É? Então tu vai comprar alguma pra mim? Elas só vendem nos Estados Unidos, meu amor. Só nos Estados Unidos. Ó, continuando. A gente tem a Spin. Que é aquela que a gente... A Spin do furacão! Ela era do... Eu não lembro. Eu acho que era. Acho que era do furacão sim. Olha como é que ela ficou. Ficou da hora. Toda retorcida. Ficou da hora. Ficou da hora. Tá, agora... Nossa, nada a ver com o que eu tava na minha cabeça. Não. E agora... E essa daqui, você lembra? A da mola? Esse é a... Sim! Nossa! Ela era só cinza, não era? Ela... Ela era tipo... Desse formato, assim. Só que ela era só cinza com os negócinhos redondos. Aham. Aham. Tá. Tem mais alguma fruta que você lembra? Essa não foi tão simpática. A Control. A Control. A gente já vai chegar lá. Já vai chegar lá, ó. Lembra da Bomb? Lembra da Bomb? Olha como ela tá agora, ó. Ela... Pum! Que bonitinha! Essa é a minha favorita. Até agora é a sua favorita? Foi. Essa é a minha favorita. A Light é muito simpática. Sinceramente. Mas a Bomb ficou muito da hora. E a Smoke... Eu vou tentar passar rápido. Que é pra não ficar, tipo... Porque tem muita fruta. São mais de 30 frutas. Então, amor, eu vou tentar passar... Que caracinha! Tá meio estranha. Olha, vamos ver. Se você não fosse ler o nome, o que você falaria que é essa fruta aqui? Nuvem. E seguindo na ideia do jogo, qual que seria a nuvem? Fumaça, fumaça. Mas eu falei fumaça. Não, sim. Mas dentro da ideia do jogo, fumaça. Ah, tá. Sim, fumaça. Tá. A próxima... Essa daqui é a última comum que nós temos. Essa daqui é Spike. Não sei se você vai lembrar dela. Lembro, lembro. Essa aqui tá meio feia. Eu não curto muito, não. Ô, louco, vida. Ela tem sentimentos. Não, ela tá da hora. Mas a carinha dela é meio de brava, né? É. Cada uma tem sua... Como eu posso explicar? São temperamentais, né? Tem umas que são mais boazinhas. E essa daqui, ó. Essa tá muito massa. A Flame. Sim, não. A Flame... Eu não sei porque ela ganhou esse chapéuzinho. Mas ela tem esse chapéuzinho, tá? Ela é a única que tem chapéu. É. É, que eu me lembro, sim. Aí a gente tem a Falcon, que é essa daqui. Tipo, a Falcon é ruim, mas... Pelo menos aqui, né? Caraca, essa tá feia. Essa tá feia. Parece um morcego. O que é isso? Amor, tem um biquinho aqui pra falar que não é um morcego, ó. Ah, tá estranha. Essa daí eu dou dois. Tá dois, ó. Você vai falar pra mim as três que você mais vai gostar. E vai eleger uma como sua favorita, tá? Tá. Então, lembre bem. Ó, essa daqui é legal. Essa daqui é a gelo. Olha como é que a gelo ficou, ó. Ela é espichada pra trás, tá vendo, ó? Tipo, derretendo. É. E aí ela fica caindo nas nevezinhas, ó. Da hora, da hora. Bem feita, bem feita. Aí, continuando, depois a gente tem a Sandy, né? Que é a fruta da areia, ó. Parece um bolo derretido. Ela tem uma faixinha aqui, tá vendo? Ficou fofinha. Aham. Ficou fofinha. Gostei. Depois dela, a gente tem... Essa daqui pra mim não fez muito sentido, mas tudo bem. Essa daqui é a Dark, ó. É, essa aí eu dou 1. Que isso? Você gostou mais da do periquito do que essa daqui? É. Tá. Depois a gente tem a Diamond, que, tipo, é uma das mais simples, assim, no mundo muita coisa. Mas eu acho que esse sorriso te cativa, ó. Não, não me cativou. O sorriso não te cativou? Do zero nessa. Tá, depois... Essa daqui, ela é legal, tá? Essa é a borracha. Olha como é que ela tá, ó. Poing. Ah, graciosa. Tem o seu quê de graciosidade, né? Ó, poing, poing, poing. Poing, 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 poing. E ela fica nisso. Se você ficar aqui com ela, ela pula até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Depois a gente tem aqui a barreira. Simpática também, amor. Simpática. Simpatiquinha. Eu seria amigo dela. Simpática, simpática. Depois a gente tem as duas últimas épicas, né? A gente tem a Ghost, que essa daqui foi mudada recentemente, ó. Legal, bem feita. Que é essa aqui, amor. É a antiga Revive, agora ela é Ghost. Tem algumas frutas que mudaram o nome. Por que será, não? É, é que eles tão transformando, tipo, o jogo com identidade visual, tipo, só deles. Essa daqui é a Magma. Ah, é. Faz jus ao nome, faz jus ao nome. Ela fica caindo as Magma ali no chão, ó. Depois a gente tem essa daqui, que é a Quake. Não sei se você vai lembrar. Ó. Pou! Caraca! Eu gosto dessa que tem efeitinho. Gostei, gostei. Gostou da Quake? Tá. Gostei. Ah, agora a gente começou nas lendárias, né? Depois a gente tem a Buda. A Buda, ela é simpática. Ah, não. Que gracinha. Que gracinha. Essa daí, essa daí também é uma das minhas favoritas. E ela tem o efeito, ó. É, essa daí é uma das minhas favoritas. Muito bonitinha. Eu lembro, eu sou da época, gente, que a Buda era a melhor de todas. Ela ainda é, pra farmar. Ainda é? É, aí a gente tem a Love, ó. Caraca, mas que coração mal feito. Amor, é que é uma fruta, né? Não vai ser um negócio certinho, né? Não, do olho. Olha isso. Tudo torto. Mas comparado ao que era. Ah, não. Sim, isso com certeza. Aí depois a gente tem a Spider, né? Que era a String, que era a do Doflamingo. Olha como é que ela ficou. Nossa! Que bagulho grande. Ela, pra mim, ficou esquisita. Jesus! Ficou gigantesca. Eles poderiam ter feito, tipo, ela fazendo teia, fazendo uns tentáculos. É, sim. Mas, tipo, a imagem dela aqui tá bem mais bonita do que... Sim, sim, sim. Agora, essa aqui eu acho que você vai gostar. Eu já gostei da imagenzinha. A Fênix. Ah, não. Que gracinha, gente! Que bonitinho! Parece o Beetlezinho, galera. É o Beetlezinho. Tá chamando o meu cachorro de fênix. Tá, tá, tá. Bom, daqui a pouco a gente vai começar a entrar nas míticas, né? A gente tem essa daqui, que é a Portal. Eu não tenho todas, tá, amor? Tem duas que estão faltando, mas eu tenho quase todas. Essa é a Portal. Legal. Essa é bonita, legal. Bem feita. Portalzinha. Aí a gente tem a Rumble. Que é aquela que eu gosto, a do Enel, ó. Como é que ela é? Aham. Ah, bonita também. Muito da hora. Continuando. A gente tem aqui a Pen, que era a pau, né? A pata. Eu não lembro se ela mudou. Ah, eles mudaram ela aqui, ó. Eu não tinha visto ela. Ela tá meio triste. É que ela é a Pain, né? A Dor, né? Aham. Então ela tá machucadinha. É. Tem a Blizzard, que é uma fruta nova, que eu acho que você não chegou a ver. Que ela é tipo uma fruta da neve. Ela não é gelo, ela é neve. Tipo tempestade. Então ela é bem legal também, com essa pegada de gelo. E agora a gente começa a entrar nas míticas, né? E a primeira mítica é a Gravity. Olha como ela tá. Nossa. Bonitona. Bonitona. Curti, curti. Bonitona. Então a gente tem aqui a Gravity e depois a gente tem as outras. Tipo, não tem nem tanto. Tipo, você vê aqui, você pode ver que algumas frutas, elas são bonitas. Mas elas não são iguais quando você pega na mão. Sim. Por exemplo, a Dog. Você vai se decepcionar um pouquinho. Essa daqui eu esperava mais, ó. É. Ok. Ok. Ok, Nugo. Ela é... Parece um sorvete derretido. É, não tá tão bonita. Aí a gente tem a Shadow, que é essa fruta aqui, ó. Ah, graciosa. Vamos combinar esse rostinho? Sorrisão. Bem humorado. Ela pega bem a ideia do Moria, na minha opinião, com a personagem que usa ela no One Piece, né? Mas não sei se tem alguma coisa a ver. Enfim. Depois a gente tem a Venom, que ela não tinha mudado, se eu não me engano. Vamos ver se ela mudou aqui. É, ela não mudou. Esse é o layout antigo dela, não é o novo. Tá vendo que tem os redondinhos? Ah, é. Eu sou dessa época, galera, que só tinha esses negocinhos aí. É, então. Ela não mudou. Ah, a Control. Lembra da Control? Lembro. Olha como ela tá agora. Ai, gente. Que gracinha. Gostei, gostei muito. Ela ficou... Eu também gostei. Ela ficou fofinha. Eu esperava um pouco mais, né? Porque tá rolando um boato que aí ia vir a V2 dela, né? Mas até agora nada. Depois a gente teve a Spirit, que é essa daqui. Ela ainda não mudou, tá vendo também? Ela tá com o layout antigo. Teve algumas frutas que não mudaram. Que nem, tipo, você vai ver agora a Dragon. Ah, não. Ela mudou? Eu acho que não. Ela não mudou. Ela tá com o layout antigo também. E por último, né? E não muito menos... Vai ser mó rolê também, fazer essas coisas, né? É. E daí a gente tem a Leopard. A Leopard mudou. Olha que gracinha. Graciosa. E a Kitsune? Então, eu ainda... Caraca, o rabo passando no seu pescoço! É da fruta, você não viu? Eu vi! Aqui, ó. Que da hora! Pra... Olha, olha, olha! Que da hora! É que tem outras... Pera aí. Tem outras frutas que eu ainda não peguei. Eu não tenho elas, né? Que no caso, é a Saude, né? Que foi uma fruta nova que veio, né? Porque de todas as frutas aqui, quais eu não tenho? A Saude, que é uma fruta nova, que ela fica aqui, ó. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Aqui, ó. Essa é a Saude. Eu não tenho ela, tipo, física, pra poder te mostrar. Aí, depois, a gente tem a Mamute, que é esta daqui. E a gente tem a da Kitsune. Só que, ó. Aqui, a gente consegue ver, ó. A Kitsune, ela seria mais ou menos deste formato, ó. Tá vendo? Ah, tá. Aham. E daí, as outras, eu fico devendo. Não dá pra ter tudo. Não dá pra ter tudo. Não dá pra ter tudo na vida. Exatamente. Mas, ó. Uma outra frente. Lá no começo do vídeo, que você ia escolher três pra ser suas favoritas. Agora, eu preciso que você diga as três. A Bumby, a Control e a do Periquito. A Buda não entrou nos seus faves? É. Não. Então, tá. E qual que é a sua favorita? A do Periquito. Sério que a sua favorita foi a Fênix? Sim. Caraca. É. Ela realmente, mano. Eu acho que ela é uma das mais trabalhadas, assim. E, de todas, ela é a mais diferente, na minha opinião, né? Porque, tipo, ela é a única que tem olhos mesmo, real. Você pode ver que as outras é, tipo, tudo uma sombra. É a que mais parece um bichuzinho. E se você tivesse que dar um nome pra ela, qual o nome seria? Bitozinho. Bitozinho. Bom, gente. Tá aí. Mostrei as frutas pra Laura. Ela acabou gostando mais da Fênix. E de você, qual que é a sua fruta favorita nos momentos de hoje?